Olha aí turma, vim aqui no Zavati Cars, já tem vídeo dessa paratinha aí no canal, aquele dia eu mostrei ela mesmo nas pressas na carreira, dá um salve aí Zavatinho ó E ó, vim filmar ela aqui em mais detalhes pra vocês, ele tá trocando as rodas aí ó, golzão, o furgão foi embora, não deu tempo de gravar acelerando ele, agora também a gente não vai gravar né, porque o novo proprietário vai ver a gente acelerando, não vai querer ficar com o carro mais né, então não vai dar pra gravar Mas olha aí a paratizona aí ó, ó, e outra coisa, hoje eu vou mostrar em mais detalhes esse motor aí, ó, vou sentar aqui Zavatinho, licença Pia, olha aí ó, show de bola Pia, ô o banco tá meio solto aí ó Não tem nem cinto, verdade, não tem cinto cara, tá louco velho, olha aí ó, ô essas alavanca é melhor pra trocar de marcha né, não? Sai fora? Não? Sai fora cara, claro que é melhor, é ruim de trocar? Mas essa aqui é câmbio saque rápido? É tipo, saque rápido e mangate rápido? Ô, massa cara Pia, eu não sei se eu não vou colocar um painel satélite no Gol, Pia, é muito mais top que do CL Pia Só vê a diferença dos dois aqui Foi nada, vamos ver no Gol ali Olha aí ó, painel satélite, olha as diferenças do painel satélite, tá em todas ó Acabamento, olha, é diferente aqui, tem os botões aqui diferentes, que do CL você liga aqui, mais simplesinho Ele tem uns detalhezinhos a mais, tá vendo aqui ó Só que dizem que bate mais né, tipo assim, ele bate mais do que do CL né, claro que tem bem mais coisa também né Olha aí pessoal, o aparatinho aí ó Show de bola Pia Você mexeu nas rosca? Ah, ficou top né Ah, ergue né, fica mais da hora erguidinha Deixa eu mostrar o cofre desse carro aqui Olha aí pessoal, turbão raiz, carburadinho Metanol Ó, tô manjando alguma coisa hein, tô manjando alguma coisa Esse carro tem buster né Olha aqui ó, busterzinho, pra regular Pecinha pintada de preto Pia, veja que massa né, é um cofre simples, porém é bonito né Tudo pretinho, pintadinho né Você deu umas maquiagens nele também né Ó, detalhezinho ó, tá vendo ó Pintadinho aqui e tal 3kg de pressão? 3 e 2 de pressão? Mas é, o que que tem? Miolo original, tudo original? Não, forjado Tudo Aí ó Aparatinho todo original Pessoal, tem vídeo nós Dando uma aceleradinha de leve Que esse carro na BR Se você não assistiu o vídeo, clica aqui no card Assista aí Top aparatinho hein Enche 2kg O hominho ali ó Falou que enche 2kg de pressão E enche mesmo hein A gente provou no reloginho lá No original, miolo original Esse aqui é forjadinho Esse aqui já aguenta um pouco mais Ô Zabati, manda aquele vídeo Não, não pode mandar não Não pode, não pode não Corta essa parte aí pessoal Corta essa parte Olha aí ó, o painel que eu tava falando pra vocês Vou abrir aqui jovem, licença Vou só encostar aqui Olha aí ó, forraçãozinha de porta Tá vendo? O painel do CL é diferente Não tem os Os beleguelezinhos ali Ó, que top esse reloginho Deixa eu ver se acende Não, isso aí tá sem bateria Ó, a Futec Ó, essa Futec aqui é pra controlar o ponto igual o da Paraty Mesma coisa Que top hein, volante lótese Maravilha aí, bola 8 Olha aí pessoal O Gol Furgão na época Ele era vendido Esses caras eram vendidos pra frota né Tipo pra empresa né E daí ó, ele não tem vidro traseiro Pode ver que a forração de teto dele também é até metade Esse aqui Esse aqui é furgão de dock Furgão de dock Ó, porque assim ó, dá pra fazer Dá pra... Porque assim, na arrancada né O pessoal usava muito Porque daí ele via né Ele via, porque daí o vidro é mais... Mais pesado né Então pode ver que ele não tem os vidros laterais Não tem o vidro traseiro Tá vendo? E ali na parte interna É que o carro... Esse carro aqui é da arrancada né Mas ele tem os dois bancos só Daí aqui geralmente tem uma grade Não tem uma grade aqui? Tem uma grade que vai aqui separando ó Tem uma gradezinha aqui ó Olha aí, então ele é todo aliviado assim mesmo Da hora cara Da hora mesmo Ele tava com essas rodas ali Os avatinhos tá... Tá colocando as welds na Paraty E passando as dragster pra cá Ó, no vídeo da Paraty eu comentei do pneu Mas é um pneu diferente Pia Esse aqui da Paraty não é um pneu normal né Ah, é um semi-sleak mais barato Semi... Semi-sleak custo-benefício É, um é 600 ou par Outro é 2,300 ou R88 Mas e você? Você que é um piloto de arrancada profissional Ah O que você acha? Dá uma diferençona ou não? 0,88? É, pra esse aqui? Tá aqui na Paraty Ó As tentações Esse aqui ó Tem o... Tem o inquietinho do Castelano Esse aqui é do Campo Largo Ó, o cara tem o pneu aqui ó Na minha cara Pia É O foguete preto tá onde? Tá ali guardado? Ó aí pessoal Uh, que top Pia Tem um carro diferente ali né É Agora vamos filmar Só que esse pneu aí quebra mais o câmbio Esse aqui né Porque dele gruda mais O carro não patina Força o conjunto Quebra Pia, eu vou virar preparador mesmo Já tô até vendo Pia Tô até vendo Tô aprendendo muita coisa no YouTube Pia Ó, mas assim Então se o cara tá assistindo o vídeo aqui Zapatinho Pra turma entender E tá esse pneu aqui Esse... Nancang Nancang É, Nancang Nancang E tem o 088 Vai der 088 Compensa mais Dei melhor Vai gastar mais Mas também Fica melhor Aí pessoal Conselhos de turbeira Tá vendo? Ó, vou mostrar esse carro aqui Ô Zapatinho Vai lá pra pulir o farol aqui Tá louco Olha aí Ô, Mercedona Poxa Isso aqui eu não vou abrir não Que é de cliente né pessoal Mas olha a interna do carro aí Caramba meu Olha essa traseira Mercedes 200 Automatic Que tal? Olha o Léo Vai sair no canal também Aspiradão pelo jeito Show de bola Olha o capô disso aqui Cara, isso aqui dá um trabalho Pra pulir Da hora, da hora, da hora Ó, vou tentar achar o foguete preto Pra mostrar pra vocês Vamos ver como que tá Ó, cadê o foguete preto? Tá lá? Eu vou ir lá Aí pessoal Patrocínio do vídeo Esse vídeo vai ser patrocinado Pela Zavati Cars Ó Quer comprar seu auto? Ó, chega aqui Que é o melhor negócio Só veículo de procedência Tá vendo? Chama o Ikedinho ali Só fazer negócio com ele Ó, esse caminhão É zero né Zapatinho? 2020 e pouco né? 2020 Olha aí pessoal Sem indicação minha O negócio tem que ser bom Não é meia boca não Olha aí o focozinho também Pra negócio Ó, tá assistindo o 7008 hein Tem que botar o canal hein Pra turma assistir Ó, pra dar a ibope aqui Tá louco? 7008 já tá de boa na vida Ó o Heineken É E a foto do foguete preto ali também Tá louco hein Olha aqui rapaz Ele Foguete preto Tudo sujo ó Tá louco Pia Será mais caprichoso Nos outros vídeos cara Aí pessoal Foguete preto aí ó Só esperando as novas atualizações Que top Esse carro aqui também Tem vídeo no canal Explicando algumas coisas Desse carro aqui E vou dizer pra vocês hein Antes de eu começar o canal A gente já fez alguma loucura Com esse carro aqui Que loucura cara Se eu tivesse começado o canal antes Vocês iam ver Cada loucuragem Ó Mas você vem aqui Você fica de boa Você sentar aí de boa Ficar Sua mão E é isso aí Então se você não se inscreveu Já se inscreve Já deixa aquela curtida E até o próximo vídeo Em algum rolê alertório Como esse aqui Fechou? Valeu rapaziada Obrigado Obrigado